Esta semana vou ter de começar por dizer isto. Não queria, mas é um tema ao qual não podemos fugir e temos de assumir responsabilidades. Porque há coisas que não mudam. Um bom ano para ti. Bom ano, bom ano. Tudo bem contigo? Estou tranquilo, estou tranquilo. Janeiro, Fevereiro, Setembro! É que não muda! Olhem, eu já não sei o que dizer mais. Vamos ao que importa. Bem-vindos ao Fake Report. Depois de uma participação histórica à For The Win, ficou de fora dos play-offs da SL Pro League, não sem antes ganhar das 2 a Big. Fevereiro ainda consegue levar o primeiro jogador, mas a bomba está plantada. O posto de planta é fantástico. Um jogador rampa, dois jogadores da rampa, um jogador longo e um jogador na zona do Guzzi. Fevereiro tem, bem, isto aqui é só o mesmo camasco do Tom Cruise. Ele vai aqui abrir agora pelas escadas afora, sozinho. Não tem spam? Dá para uma, não dá para mais, tem dias! O Iguel a fazer um segundo mapa fantástico e a FTW vence aqui o seu primeiro mapa na Pro League. Faz história. É verdade. A equipa referiu várias vezes a dificuldade em jogar contra a Tier 1 e que esta seria uma experiência única para trazer muita aprendizagem. Não é igual tu treinares contra equipas de Tier 3, Tier 4, Tier 2. Não é igual. Tu chegas aqui, o detalhe é completamente diferente. Então, só posso dizer que está a ser uma grande experiência. Estamos muito contentes com o mapa que metemos, não estamos contentes com o resultado. Acho que a nossa comunidade tem que se juntar mais. Temos esta oportunidade. Há três anos atrás não havia uma equipa sequer a chegar internacionalmente. Não havia uma equipa sequer que tu sonhasses que podia chegar aqui. Hoje em dia tens uns só muito fortes. Tens uma fordinha que conseguiu chegar aqui e que vamos crescer muito mais depois disto. Depois do último jogo frente a MIBR e a entrevista, Custom, ou KPST, como ele prefere, não podia ter terminado de melhor maneira. O importante é que a comunidade esteja a crescer e que próxima sexta-feira não haja uma equipa petana para a Liga outra vez. Agora olhamos para a Master League Portugal. A fase regular está prestes a arrancar e agora sim já são conhecidas todas as equipas. Para lá de For the Win só Velux e GTZ. Juntam-se agora à competição, depois de vencerem no qualificador fechado, Fortin, Reino, Panthers e Underdogs. Parabéns a todas. Na segunda-feira, dia 19, às 19 horas, arranca na Twitch de CSGO da RT Perena aquela que é a mais importante competição de CS por cá. Por isso, já dizia MoveMind, fiquem ligados porque diversão ou overtimes não vão faltar. Seus trocá-me, não há overtimes. Ainda bem. Sim, mas parecia que já estava tudo alinhado para esse overtime. Verá dizer, não, não, espera lá. Nunca na vida eu vou ao overtime neste jogo. Espera lá. Sim, sim, sim. E foi. A ESL já trouxe novidades quanto ao Major do Rio, que arranca já no próximo mês. O IAM FanFest vai contar com a presença do conhecido streamer brasileiro Gaules, que aliás ficou tão contente que não escondeu as lágrimas em stream. Mas o que realmente levou a comunidade ao rubro é que vai haver mais público na arena e em todas as fases do evento, ou seja, 12 dias ao todo. O trio nacional da Big Equipa, Zana, D7 e Aida, juntou-se a Bovilei e Katie Jones para representar Portugal no primeiro Mundial de CSGO feminino da IESF e anunciado pela Federação Portuguesa de Esportes. Não foi possível alcançar a fase final do torneio em Bali, na Indonésia, mas parabéns a todas as meninas. E por falar em CS Female, há mais um português na equipa técnica de uma das equipas a competir na SL Impact League. Deco integrou a B4 Female Esports como assistant coach e analista. Parabéns! Agora, no outro tema, estamos muito perto do lançamento do FIFA 23 e J. Oliveira 10 anunciou que a próxima época será, certamente, a sua última temporada competitiva, neste caso, com a camisola do Benfica. Entretanto, e porque já houve dança das cadeiras, estamos todos à espera de novidades quanto ao futuro de muitos jogadores. O jogador português Vítor 75 vai estar nas finais mundiais da Clash Royale League com outros 15 participantes de todo o mundo. O evento será na Finlândia entre 23 e 25 de setembro, vai coroar o próximo campeão do mundo de Clash Royale e tem nada mais, nada menos do que 1 milhão de dólares em prize pool. Hoje ficamos por aqui, volto na próxima semana com mais novidades. Ah, já subscreveram o canal? Então, cliquem no botãozinho. Até para a semana, fiquem bem! Transcrição e Legendas Pedro Negri